E aí, gente, tudo bom? A gente começou esse vídeo aí faz umas duas, três semanas e tivemos que fazer outros vídeos no meio do caminho, mas estamos retomando aqui essa bicicleta laranjinha, vai ser a laranjinha que vai de doação para as vespas, né? Bicicleta abandonada, a gente já falou sobre isso, e hoje a gente vai finalizar ela tudo dando certo. Ai, ai, pois é. É isso. O central era para esse pé de vela, porque eu peguei o central desse kit da pé de vela mesmo, então o que acontece? Aquilo que eu falei do offset estava muito jogado para dentro, todas as coroas, então ficava tudo muito curto, tinha que ser um central maior com aquela pé de vela. Então para a mountain bike que eu for montar, eu já vou ficar esperta em relação a isso. Tá. Agora, essa corrente aqui, é isso, né? Eu vou deixar ela pronta aqui no estande, mas depois eu ainda preciso pedalar, porque a gente está, por mais que essas peças estejam em ordem, em dia, várias fitas, às vezes a corrente está muito gasta. E aí, ou a corrente, ou a cataca. Essa bike aqui eu acho que não, acho que essa cataca está ok, porque quando a pessoa deixou aqui, dava para ver que a bike era mais ou menos nova, assim. Era só para dar um tapão mesmo, mas aí a pessoa nunca mais veio buscar, né? Esse cambiozinho aqui é sem vergonha, hein, gente? Meu Deus do céu. Quando a gente faz essas emendas, é muito importante ficar certinho. Porque se essa emenda ficar dura, você vai sentindo na pedalada. Aqui, ó, funcionando a engrenagem, dá para melhorar bastante aqui ainda. Mas já temos uma bike que troca de marcha e roda, roda, meu. Isso aí já, mano. Se a gente for pensar que a gente fez um catadão de várias peças que foram para descarte aqui na loja, massa, né, cara? Não é qualquer coisa. Não é legal saber mexer com bicicleta, gente? Vocês não acham o máximo? Eu gosto. Esse cabo aqui eu acho que, mano, vacilei, está muito curto. Esse conduíte aqui. Tem que rever isso daqui a pouco. E aí, ó. Temos a engrenagem tudo aqui funcionando. Vou botar aqui agora os freios para funcionar. E já era, mano. Vou botar o selinho. Vai que está pronto. Deixa eu pegar uns conduitão das massas que tem aqui. E aí, ó, do nada, a luz caiu. Problemas técnicos, problemas técnicos. Cadê a produção? Ó, gente, quem apoia a gente no Catarse vai estar apoiando a gente com material também. Mas pro que o provável é que a gente gaste em luz, porque a gente tem um monte de luz. Gente, nem eu acredito. Eu estou para terminar essa bike aqui, ó. Sabe o que eu fico mais feliz de terminar essa bike? Tem esse lance de, tipo, montar bike, vai rodar, vai ajudar os outros, vai fazendo as vespas. Mas vai sair daqui. Cara, vai acumulando coisa nessa loja. Eu não aguento, cara. Fica para lá e para cá. Vai sair daqui. Eu vou terminar. Carol vai levar essa bicicleta daqui. Aí eu vou montar outro e também vai levar daqui, entendeu? Isso é satisfação para mim. Isso aqui eu vou pegar novo também, que são os cachimbinhos. Chama de pipe, cachimbo, cada um dá um nome. Eu chamo de cachimbo mesmo, que é assim que o meu fornecedor chama. Então eu chamo que é a mesma coisa do meu fornecedor, que facilita para mim. Vocês botam uma fé que é agora que esse cabo vai me dar um problema? Eu devo ter falado no vídeo anterior, mas uma coisa que eu tiro muito a onda aqui, na oficina, é quando a gente está com a bike toda lavada, toda de pé, tudo meio que pronto, assim, as rodas prontas, que a gente, na geral, a gente abre os cubos, lubrifica os cubos, alinha as rodas, então é um puta trampo. Aí normalmente a última coisa é cabiar e regular. A coisa que eu mais ouro é falar, é só cabiar e regular. Porque, mano, parece que é uma coisa que, nossa, terminei tudo, vou só cabiar e regular e, meu, lindo, vai dar bom demais. Cara, tem dias que você perde praticamente mais tempo só no cabeamento e regulagem da bicicleta por inúmeros motivos do que nas outras partes, juro para vocês, cara. Então, quando vocês me veem falando, agora é só cabiar e regular, eu estou zoando. Porque nunca é só, só como assim, você só vai fazer isso. Aqui, ó, temos inúmeros vídeos também. Olha que ódio. Olha que ódio. Essas sapatas estão trocadas. Mas tudo bem. Quem já chegou até aqui, não vai desanimar por causa de umas sapatas trocadas, né, gente? Não é isso que vai me desanimar agora. Fui bem bestona. Não me atentei nos detalhes. Aí o que eu mereço é refazer o meu serviço. Eu tinha um professor... Eu sou ché de falar, né, gente? Eu tinha um professor, quando eu era mais nova, que ele falava que ele era preguiçoso. E aí ele falava que ele fazia tudo bem feito de primeira, para não ter que refazer. Eu achava que fazia super sentido o que ele falava, assim, mas me faltou esse dom dele. Ou ele mentia para mim, que eu era criança, né? Deveria errar um monte, fazer, e ficava com esses papinhos só porque eu era criança. Também entende isso, né? Demora 13 anos para fazer a faculdade, e quando tem um filho, fala não. Me formei em 4 anos. Aqui já deu uma boa melhorada, galera. Olha, que lixo. Esse freio aqui, um deles não está funcionando tão bem. Vai me dar problema esse lixinho, ó. A mola desse aqui não está boa. Vou ter que refazer essa parte aqui, porque essa mola aqui não está boa. Mas também não vou deixar de terminar por causa disso. Isso aqui é aqueles conduitinhos muito baratos, né? Até a forma como vem embalado é de má vontade. Olha isso, meu. Ô, gente, bota um negocinho aqui, ó. Então, esse conduitinho eu comprei errado. Aí eu deixei ele porque eu não ia botar em bike, que a gente faz serviço, porque ele é muito simplinho. Aí não dá para botar umas coisas tão simplinhas nas bikes de montagem aqui, mas olha aí, galera. Vamos valorizar aqui, né? Olha esse caminho que esse conduitinho vai fazer. Diz aí, esse aqui, meu. Esse aqui vai ser, meu, a caminhada. Aqui, aqui. Nossa, essa molinha aqui desse dianteiro vai me dar um trabalho. Vai dar aquele tipo de trabalho que eu vou caçar um ou outro para botar aqui, que não vai dar para botar esse aqui, não. Menino, cadê o fim desse cabo? Esse cabo não deu. Olha, que raiva. Vocês acreditam que esse cabo é curto? É só caminhar e regular, galera. É de boas. Ui! Vai! Ai, gente. Ficou muito comprido esse conduit. Vocês botam a fé? Ai, aqui. Mais um cachimbinho, um espaçadorzinho. E aí, vocês acham que a mola desse freio aqui, as duas estão boas? Eu vou ter uma torcida para que sim, viu? Porque senão eu vou ter que caçar mais um freio por aí. Se pá, eu tenho um aqui na caixa para depois botar ali. Ah, esse aqui, as duas molas estão funcionando. Deus é pai. Deixei muito justo. Não era para ter deixado tão justo. É isso, gente. Vou fazer umas finalizações aqui. Ainda preciso arranjar agora uma mola aqui para a dianteira. Ai, chato, né, meu? Eu vou fazer uma molinha aqui. Vou ter que refazer esse trampo aqui do de trás. Pelo menos o traseiro está mais bem resolvido já. Minha, eu vou ter que soltar um pouco mais esse freio. Esses manetes de plástico são ruins. Ai, ai. Ai, ai. Ai, tô chateada com esse freio de janteiro que não volta. Ah, tá sem pedal, nem vou poder tirar uma onda. Bom, gente, aqui ó, quase finalizada realmente, falta aqui só agora os pedais e esse freio dianteiro maldito, que a mola tá ruim, aí não volta normal, mas é isso, câmbio traseiro foi, câmbio dianteiro foi, vocês pegaram o rolezinho aqui do central. Saber o central é uma coisa que tipo, meu, faz muita diferença na hora do ajuste fino, tá galera? Por causa disso você consegue fazer com que o câmbio funcione direitinho ou não, tá? O câmbio dianteiro, chainline, são vários detalhezinhos que precisam tá na risca, tá? Freio traseiro tá ok, pé de vela, bom, bom, anteo que eu botei de primeiro, só arranjar um pedalzinho e já era esse freio aqui dianteiro. Quem curtiu aí, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve no nosso canal, manda um beijo pro Dudu, pra Gabi, pra mim. Quem tá de olho aqui nessa montagem, eu vou, assim que eu botar o pedal, fazer um teste ride e botar esse freio dianteiro direitinho, então segue a gente aí, arroba chave15, tanto no Instagram quanto no TikTok, que vocês vão ver essa bike aí depois, eu vou dar um rolezinho aqui no estacionamento do lado pra mostrar como é que ficou. É isso aí, valeu demais, galera!